Olá, seja bem-vindo ao CMS Bahia, o seu hosting profissional para Joomla. Neste vídeo, aprenderemos como criar um artigo para o nosso site. Aqui estamos no painel de controle e temos a opção de adicionar novo artigo através desse atalho. Ou através da opção administrar artigo e lá temos um botão de novo. Ou também, conteúdo administrar artigo. Vamos então, esse botão seria o mais rápido, mas vamos por esse para conhecer os diferentes caminhos. Estando no administrador de artigos, criamos em novo, que seria a mesma coisa de ir em adicionar artigo no painel principal. Vamos inserir então um título, artigo de teste, colocamos o nosso artigo, podemos justificar, no caso formatar nosso artigo, Se clicamos, por exemplo, em um determinado parágrafo e vamos vir aqui na opção de leia mais, a gente apresenta apenas uma introdução, que é essa acima do leia mais, na página inicial. E quando cliquem no leia mais, vão ver o artigo completo. Temos aqui como alterar a fonte, negrito, itálico, sublinhado, o tamanho da fonte, o estilo da fonte, neste caso, o tamanho da fonte também. E assim sucessivamente. Aqui temos um painel para a formatação da nossa fonte. Em seguida, escolhemos uma sessão. Para aqueles que não sabem o que é sessão, nem o que é categoria, temos um vídeo no nosso canal específico para este assunto. Então, escolhemos uma sessão e escolhemos uma categoria. Neste caso, a sessão é testes e a categoria testes. Se queremos que apareça na página inicial, marcamos essa opção. Caso não queiramos, queremos que apareça apenas na sessão ou na categoria, deixamos como não. Neste caso, vamos escolher a opção de sim para ver como é que fica. Em seguida, clicamos em salvar. Com a mensagem de confirmação que o artigo foi salvo com sucesso, vamos ao nosso site e recarregamos a página para ver se o artigo foi criado com sucesso. Aqui vemos o título do artigo, foi criado com sucesso, inclusive as alterações que fizemos e o leia mais que inserimos. Clicamos em leia mais para ver o artigo completo. Aprendemos agora como criar um artigo no nosso site Joomla. Aprendemos agora comorare essa opção. Aprendemos agora como criar um artigo no nosso siteוח. Obrigado.